Paz e bem. O amor transforma a realidade e a vida das pessoas. Quem trabalha e se relaciona com pessoas é desafiado a conhecer os comportamentos humanos e construir relações favoráveis de convivência. No mundo do trabalho, das empresas, do comércio, o mundo da educação, das comunicações, das universidades, nas igrejas, as pessoas aprendem a se aceitarem e construir ambiente de respeito. O sucesso é fruto do foco que se dá e se constrói no setor do trabalho. Quando contratamos alguém para um serviço, acreditamos que a pessoa tem a disposição para aprender, aceitar, construir algo que agregue na empresa ou na instituição ao qual foi acolhido. A abertura de coração, mente arejada, capaz de assimilar o que se propõe, se constrói um ambiente de boas relações, os resultados são favoráveis. A capacidade de se entregar, mudar de foco para se concentrar no objetivo proposto, revela a capacidade da conversão da pessoa que busca algo novo e possível de viver e ser feliz. Na Sagrada Escritura, temos exemplos de pessoas que fizeram grandes transformações e se tornaram homens e mulheres renomados no mundo e continuam sendo exemplo de conversão. Paulo Apóstolo é um exemplo de conversão que nos estimula a vencer na vida, seja qual for o ramo onde estamos vivendo e agindo. Deixar-se conduzir pela inspiração superior, o Espírito Santo, nos ilumina para as grandes transformações. Este cidadão teve a graça de contar com a ajuda de uma pessoa iluminada que o acolheu e introduziu na comunidade. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado, em nome de Jesus, publicamente, na cidade de Damasco. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 27. Felizes as pessoas que encontram anjos guias na vida e oferecem as verdadeiras instruções para se qualificarem e produzirem frutos na vida. O imediatismo e a aceleração na busca de resultados pode desqualificar o ser humano e complicar na construção de boas relações. A capacidade criativa fica fragilizada e a vida perde o sentido de existir. Com amor criamos um ambiente favorável na família, na igreja, na empresa, na escola, em todo lugar. Sem amor não há humanidade. Nos tornamos estúpidos, selvagens, grosseiros e desumanos. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Lá 1 João capítulo 3, versículo 18. Recuperar o amor nas ações diárias, renovar o espírito, ser grato com as conquistas e com as ajudas recebidas, oxigenam o ambiente e o amor prevalece naquelas pessoas. Como exerço o amor numa empresa, na família, com quem estou no cotidiano, eis a razão mais profunda que gera um novo humanismo e uma comunidade favorável para servir com alegria. No Evangelho da Videira, Jesus nos convoca para estarmos com Ele, criar ramos que se alastram unidos ao tronco que é Ele mesmo. Permanecer unido é produzir resultados favoráveis para o crescimento, o desenvolvimento de uma família e comunidade. Como é prazeroso viver unido e sentir-se amado, acolhido e protegido. Na hora da dor, mensuramos o grau de amizade que construímos na vida, que ajudam a aliviar a dor e a solidão da angústia. Se permanecer, diz em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, e vos será dado. João capítulo 15, versículo 7. A videira fecunda produz bons frutos e não falha na produção. Queremos produção, que saibamos permanecer unidos àquele que produz muito e bons frutos, pois sem Ele nada somos e nem podemos. Que a nossa concepção sobre o trabalho, a convivência, estejam atenados no Espírito do Evangelho que nos une e nos faz produzir frutos de amor. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.